Música Filho, eu ainda estou aqui Sempre pronto a te ouvir Fala e quero te escutar Abra agora mesmo o coração Põe a tudo em minhas mãos Filho, vou te ajudar Quando lá no ventre foi gerado Eras tu, meu filho amado Já estava com você Hoje se no vale ou deserto Saibas que eu estou por perto Te dou forças pra vencer Filho, eu sou o teu melhor amigo Eu te livro do perigo Alivio do amor Tenho pra você a solução Não importa a situação Sou contigo onde for Filho, eu sei que é grande o sofrimento Sou forte mais um momento Ser fiel até o fim Linda é a coroa de vitória Preparada lá na glória Esperando esta morte Música Quando lá no ventre Sempre foi gerado Eras tu, meu filho amado Já estava com você Hoje se no vale ou deserto Saibas que eu estou por perto Te dou forças pra vencer Filho, eu sou o teu melhor amigo Eu te livro do perigo Alivio toda a dor Tenho pra você a solução Não importa a situação Sou contigo onde for Filho, eu sei que é grande o sofrimento Filho, eu sei que é grande o sofrimento Lenda é a coroa de vitória Preparada lá na glória Esperando estar por ti Luta é a coroa de vitória Preparada lá na glória Esperando estar por ti Luta é a coroa de vitória